Galera, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito legal, porque eu estou aqui jogando novamente uma modificação, que eu tinha já feito um vídeo aqui com vocês, vocês gostaram pra caramba, e a gente tá de volta com ela, e essa modificação é a seguinte, basicamente, a gente tem alguns leites customizados, cara, a gente pode tirar leite de qualquer mob, e aí, esses leites vão dar alguns efeitos diferentes pra gente, e antes de começar essa aventura, cara, já deixa o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificação pra receber todas as aventuras novas. E agora, bora lá começar esse negócio, primeiramente, cara, já vamos começar pegando madeira, pra já fazer aqui o nosso machado, e já começar já a sobreviver, porque a gente precisa pegar ferro, né, porque a gente precisa fazer os baldes de leite, então vamos pegar aqui, ó, já a crafting table, já vamos fazer aqui, precisa pegar madeira, vamos pegar madeira aqui, e aí a gente já começa fazendo as coisas pra gente pegar o leite dos mobs e ver qual efeito que dão, cara, porque eu quero ver mais mobs, eu quero ver com mais efeitos, cara, Eu já vi, eu vi alguns no outro vídeo, mas eu quero ver mais, eu quero ver mais, tem muito mais que eu não testei aqui, e eu quero testar aqui agora com vocês, então vamos pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui, vamos fazer já o machado, já vamos pegar aqui a madeira, já vamos atrair esse golem aqui, porque, cara, golem já dá ferro, já dá pra pegar o balde, já dá pra fazer o balde com esse golem, então vambora. Vem, 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 aí, beleza, pegamos o golem, e agora três serrinhos aqui, boa, certinho, dá pra fazer um balde, cara, boa, 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 agora é só fazer o balde, e aí a gente vai poder fazer leites consumir visáveis. Vamos pegar o porquinho, cara, pig milk, leite de porco, cara, olha que doido, a gente pegou leite de porco, vamos beber, vamos beber, vamos ver, vamos ver, qual que é o efeito, qual que é o efeito, o efeito é, caramba, eu não sinto mais fome, pera, eu não sinto mais fome, eu tava com fome, e eu não precisei mais comer. Caraca, ó, peraí, deu, peraí, 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 como assim, calma aí, eu tava com fome, quando eu bebi o leite, eu perdi a fome, mas a fome saiu por causa do leite, ou por causa do efeito de saturação, que eu nem sei o que esse efeito faz, eu acho que esse efeito, ele tira a fome, eu não sei, eu não sei. Tá, aproveitar que tem um deserto aqui, cara, tem coelho aqui, leite de coelho, pega, 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 vem coelho, vem coelho, pega aí, nossa, peguei leite de coelho, galerinha. Tá, vamos ver como que é o leite customizável do coelho, só deixa eu correr um pouco aqui, ah, vai, vamos beber do coelho, vai, vamos ver, o que a gente ganha? A gente ganha sorte, velocidade e super pulo por 4 minutos, caraca, esse é bom, esse é um, caramba, se você tiver um coelho na sua fazenda, cara, já era, se você tiver um coelhinho na sua fazendinha, olha aqui, você já ganha o maior efeito bom, cara, esse efeito é muito OP, caramba, já vou fazer aqui várias coisas, ó, vou pegar madeira aqui, ó, tem morcego aqui, eu escuto morcego, cara, leite de morcego. Opa, tem endermen, vou pegar o endermen, 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 meu Deus! Tinha um creeper aqui, galerinha, pera, leite de endermen, bebe leite de endermen, bebe leite de endermen, o que que eu fiz? Endermen, eu ganhei efeito de endermen aqui, eu não sei, endermen, o nome do efeito. Galera, não vamos olhar pro endermen, vamos pegar a pedra aqui, deixa eu pegar a pedra aqui, ah, mas eu não tenho crashing table, crashing table nem madeira, porque eu quero pegar o ferro, cara, mas eu não tenho picareta de pedra. Ah, meu Deus, estou preso, estou preso, pera, pera, olha pra baixo, olha pra baixo, tem leite de que aqui? Ah, esqueleto, peguei, peguei o leite de esqueleto, vambora, tá, bebe leite de esqueleto, vamos ver, o que que dá? Dá, boned, boned, eu não sei, o que que esse efeito faz? Não sei, será que eu consigo atirar? Eu ganhei orca e flecha, mas eu... Ah, eu ganhei orca e flecha, eu ganhei orca e flecha, infinito, eu consegui, eu virei esqueleto, eu tenho poder de esqueleto aqui, ó, não tenho flecha, eu tô usando o arco infinitamente. Que da hora, caraca, cara, que da hora, né, vilas, você é doido, você vai cair? Caraca, mas olha isso, agora que eu vi, olha a ravina, meu, os vilas eles caem direto, tem uma casa que dá direto na ravina, cara, como assim? Caraca, calma aí, meu, olha essa casa, mano, que doido, pera, deixa eu fazer aqui uma picarece de pedra, caraca, olha essa casa, o cara vai abrir a porta da casa e já cair pro, pra morte aqui. Ai, opa, sem querer, sem querer, tá, vamos beber o do villager aqui, vamos ver o que dá, dá villager daddy, papai villager, papai villager, pera, tem algum filhinho meu? Ah, aqui, ó, virei o papai villager, cara, olha o villager júnior, pixel júnior, que da hora, virei pai por 4 minutos aqui, em 4 minutos, agora por 4 minutos eu vou ser pai. Só que primeiro, cara, eu quero pegar aqui o ferro, pra fazer mais um balde, porque um balde não dá, cara, eu preciso de mais um, preciso de mais um balde, então vamos pegar mais pedra, Porque eu quero fazer mais um balde aqui, pra gente já ter vários baldezinhos, pra não ter mais um problema, quero ter um villager aqui embaixo, meu Deus, tá, vamos pegar mais 3 aqui, 1, 2, 3, caramba, agora tem muito ferro, agora tem muito ferro, beleza, aí, aí, beleza, 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 vamos fazer agora aqui, uma crashing taubo, crashing taubo, Eu ainda tenho efeito do, não, ainda não, não, agora não, achei que tinha efeito ainda do boné de lá, aquele efeito do esqueleto, mas não tenho ainda não, não tenho mais não. Tá, vamos colocar aqui, aqui pra esquentar, e já vamos pegar mais pedra aqui pra fazer mais crashing, crashing taubo não, mais fornalha, dá pra fazer duas aqui, pra ir mais rápido. Vamos fazer duas aqui, pra ir mais rápido, já coloca essa fornalha, já divide aqui, divide aqui, já coloca esses dois aqui, já pega aqui, vambora, vambora, vambora que a gente tá indo, tá indo. Fazer vários baldes aqui, vou fazer vários baldes aqui, pra gente conseguir virar, virar não, é, pegar vários efeitos dos mobs aqui, que eu tô muito curioso pra saber quais são os efeitos que os mobs vão dar. Deixa eu pegar aqui, opa, ae, beleza, vamos pegar aqui, eu já fez um balde aqui, mais um balde, beleza, dois baldes, vai, 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 opa, mais um, mais um balde, beleza, beleza, cara, dá pra pegar mais pedra ainda, pra esquentar mais rápido ainda. Um, 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 sete, oito, beleza, vou fazer mais um, aqui, vou fazer mais uma fornalha, coloca a fornalha aqui, vou dividir aqui, dividir aqui, dividir aqui, dividir aqui, coloca aqui. Já acabou esse daqui, já acabou esse daqui, só falta esse daqui, deixa eu fazer aqui, ó, mais um balde, e eu acho que é o último, é o último que a gente vai fazer? Ah, não, dá pra fazer mais um. Caraca, vai dar certinho, deu certinho, cara, deu certinho, não faltou nenhum ferro, deu cinco baldes certinhos. Cara, vamos acelerar esse negócio aqui pra subir lá em cima, subir lá embaixo não dá, né? Subir lá na vila de volta, vamos acelerar esse negócio. E agora, a gente tem cinco baldes, bora começar esse negócio aqui de verdade, agora a gente pode pegar vários e ir testando depois. Vamos lá naquela caverna mesmo? E aí, agora, a gente pode descer na caverna e pode pegar os leites sem se preocupar. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, onde que era aquela caverna? Será que era? Olha, o negócio de... Nossa, pudesse ir pro Nether, né? Caraca, se a gente for pro Nether, a gente pode encontrar leite de outros bichos. Caraca, a vaca dá efeito de alguma coisa? Hum, não, não. O da vaca continua sendo da vaca, o leite da vaca continua sendo a mesma coisa, galerinha. Por incrível que pareça, a vaca não mudou nada. A vaca continua com leite normal, não tem nada de OP no leite da vaca. Oh, leite de gato, pera. Cadê, 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 cadê? Vem gatinho, vem gatinho, vem gatinho. Ai, 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 opa, beleza. Cat, vamos ver, vamos ver. E... Uou, eu ganhei o poder de conseguir pescar, visão noturna. Caraca, que da hora. Leite do peixe. Será que funciona? Pera, não, 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 água não. Quero peixe. Não! Eu quero leite do peixe, não o peixe. Aê, fish milk. Deu, 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 deu. Vamos beber, vamos beber. Eu ganhei. Ah, ai! Ganhei dano aqui. Calma aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Uh, maçã dourada. Obrigado. Vamos ver aqui. A gente pode respirar debaixo da água, eu acho. É, a gente pode respirar debaixo da água, a gente tem... A gente consegue também a regeneração... Ah, não. Esse daqui eu já tinha. Esse daqui eu já tinha. Mas a gente consegue, ó, nadar mais rápido, parece. Sei lá, sei lá. Tá, dá uns efeitos aí. Dá uns efeitos aí. Vamos ver agora. Cara, ovelha. Deixa eu ver. Ah, eu tô com o Milky Bucket pra que... Pra tirar os efeitos aí. Boa. Boa que a gente tem. O leite de vaca funciona pra tirar os efeitos. Continua fazendo a mesma coisa. Aí, beleza. Tô escutando o esqueleto aqui. Tô escutando o esqueleto aqui. Aqui, ó. Essa caverna aqui tem esqueleto. Tô escutando o esqueleto. Aqui tem esqueleto. Tem esqueleto aqui. Por aqui. 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 Aqui, ele aqui. Esqueleto. Esqueleto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esqueletinho. 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 Tem esqueleto nenhum aqui. Ah, não. Não é possível. Caramba, cara. Eu achei que tinha esqueleto. Eu jurava que tinha escutado no esqueleto. Eu escutei esqueleto. Tem um esqueleto por aqui. Mas ele tá, tipo, aqui. Eu não sei onde ele tá. Deixa eu ver. Ele tá por aqui. Tipo, aqui, ó. Aqui do lado. Vamos lá. Aqui. Cara, ele tá... Ai! Aqui. Ai, peguei ele. Achei o esqueleto. Tá, vamos ver. Só tem esqueleto aqui. Meu, eu quero mais. Quero mais bicho. Quero mais mob. Vem, esqueleto. Calma. Calma. Desce aqui. Desce aqui. Meu Deus. Meu, onde eu fui parar? Onde eu fui parar? Leite de morcego. Leite de morcego. Morcego, morcego. E morcego. Peguei, morcego. Peguei leite de morcego, galerinha. Caraca. Caraca. Vambora. Tá. Esqueleto, a gente já sabe qual é o efeito que dá. Não precisa nem testar. Tá, vamos aproveitar que a gente tá com o esqueleto aqui. Vamos atirar no esqueleto. Nossa, eu escutei o morcego sem querer. Tá. Diamante, cara. A gente achou diamante aqui, cara. Olha aqui. Eu nem tenho coisa pra pegar diamante. Eu nem tenho ferro pra pegar diamante. Ó, tem zumbi aqui. Tem zumbi por aqui. Deve tá aqui, ó. Aqui, creeper. Leite de creeper. Pera. Leite de creeper já foi. Ai, meu Deus. Leite de zumbi. Peguei o leite de zumbi antes. Peguei, peguei. Tá, vamos testar agora pra finalizar esses leites aqui. Primeiro, o leite de zumbi. Vamos ver o que vai acontecer. Bebe leite de zumbi. A gente vai ganhar, obviamente, fome. Dá o mesmo efeito que a carne de zumbi, cara. Mas, é, nem devia ter testado, né? Era bem óbvio. Deve até pegar a vaca aqui. A vaquinha pra tirar uns efeitos. Porque, pelo amor de Deus. Nossa, mas é aí. Tá, vamos pegar o leite da vaca aqui. Normalmente, deu um efeito normal. Vamos testar o do bate, que é o morcego. Vamos testar o do morcego. O que a gente vai ganhar? Uh, a gente consegue cair lento. Tipo... A gente fica mais lento. Tipo, a gente não tá mandando de queda. Olha que da hora. A gente ganhou visão na turna, né? Porque morcegos... Ah, eu queria conseguir voar, cara. Ia ser da hora se a gente conseguisse voar. Mas, cara... Pelo menos flutuar já tá bom. Já tá ótimo. Aqui, ó. Já estamos flutuando aqui, ó. Flutuando, planando, sei lá. A gente pode pular aqui sem problemas algum. Tá, agora vamos testar pra finalizar o do creeper. Deixa eu testar o do creeper aqui. Vamos beber aqui o leite do creeper e... Tá, é esse. Obviamente o efeito do creeper ia fazer a gente explodir. Mas, galerinha, é o seguinte. Acho que a nossa vitória vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, comenta aí embaixo qual que foi o leite que vocês mais curtiram aqui. O leite OP mais da hora que vocês acharam. Cara, eu não sei. Eu acho que do creeper foi mais troll. Então, galerinha, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou indo. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. E tchau! Tchau!